Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E nesse vídeo eu vou trazer algumas novas ideias de decoração para jardins. Se você gosta de decoração rústica para jardins, com certeza absoluta você vai gostar desse vídeo, certo? A gente fica muito feliz quando vocês assistem esse vídeo e coloquem em prática e usam esse vídeo como inspiração para fazer a sua própria decoração, decorar com seus próprios objetos aí seu jardim, certo? Já peço a vocês que inscrevam-se no nosso canal, curtam esse vídeo e compartilhem. Eu vou deixar nos cards, na tela final desse vídeo, novos vídeos aqui do nosso canal. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.